O Corinthians vence por 1 a 0 e se classifica. O Corinthians preferiu sorrir a reclamar. Ah, vencer é sempre bom, né, cara? A gente viu na imagem que o Ivan Carlos Bom acertou, estava realmente adiantado, jogador do Fluminense, o gol bem anulado. Mesma vez, correto, Ivan Carlos Bom. Quem bateu na bola, atacante ou defensor? Foi um atacante. Perfeito. Então, levanta o braço, impedimento. Jogada de Fagner pela direita e cabeçada de Romero. O Corinthians responde, o Romero cabeceia com perigo. Foi só para aquecer a torcida para o que viria três minutos depois. Marquinhos, Gabriel, Giovanni Augusto e Rodriguinho. Rodriguinho bateu para o gol. Gol. O Corinthians faz 1 a 0 e fica mais perto da classificação. Estou podendo ajudar aí, fico muito feliz com isso. Depois do gol, o Corinthians teve mais chances, como essa com o Marloni. Espetáculo de defesa do Júlio César. E o Fluminense não parou mais de reclamar com a arbitragem. Marquinhos ganhou um amarelo e veja que ele continuou reclamando. Mais um amarelo, jogador expulso. E para dar ainda mais assunto, Richarlison cai na área depois da dividida com o Fagner. Antes desse contato que tem aí, ele já está se atirando, girando o corpo. Para mim, nada. Na estreia de Fábio Carilli, 1 a 0. Também devolveu o sorriso aos corintianos. Não, não foi nada. O Cícero deixa o corpo mole quando tem o contato, cai, nada marcado. Vamos ouvir o que o presidente do Fluminense, Peter Sinssen.